O evento foi organizado pelo Sebrae Minas e contou com diversos estandes de produtores e apoiadores que apresentaram seus produtos. O encontro teve o objetivo de oferecer aos empresários a oportunidade de conhecer e estreitar o relacionamento daqueles que já participam do comércio justo. Uma ferramenta que possibilita trazermos para um ambiente extremamente favorável compradores e fornecedores. E esta rodada, se assim nós podemos chamar, ela tem o objetivo hoje de trazer os produtores de comércio justo para fazer com que nós possamos disseminar essa prática em âmbito nacional. A cada ano a prática se fortalece no sul de Minas e no nosso país de uma maneira geral. Atualmente são pelo menos 46 organizações certificadas no Brasil que beneficiam mais de 10 mil famílias. O crescimento do consumo de produtos Fair Trade Comércio Justo vem através de projetos como este aqui no Poço de Caldas, onde o consumidor é incentivado a ver e conhecer a história atrás do produto. E é claro que Poço segue os caminhos do país. Há dois anos com o certificado Fair Trade, a prática está mais forte. Nós estamos próximos de completar dois anos de declaração de Poço de Caldas como cidade de comércio justo e muito se evoluiu nesse conceito. Hoje nós temos várias empresas que participam da campanha, que consomem esses produtos internamente, revendem ou servem esses produtos de comércio justo. Ao todo, 11 organizações certificadas como comércio justo participaram do encontro. Desde os produtores que aderiram à prática, até comerciantes que fazem questão de vender produtos provenientes do Fair Trade. Este é o caso da Academia do Café, que só compra os produtos com certificado. A Academia sempre está voltada à qualidade, você é o único laboratório certificado do país. Um dos requisitos é dar um foco no café especial. E para atender também a essa questão da qualidade e promover o café e a importância do café especial, que é mais fácil agregar valores, tanto no preparo, fica mais fácil para harmonizar com os métodos diferenciados e agrega valor também no estabelecimento. Isso é um ganho porque os pequenos produtores se reúnem um grupo de pessoas para vender o café. Ganha força, quando vende lotes maiores, o pequeno produtor é remunerado melhor. Proporciona condições de vida e de trabalho melhores para a agricultura, principalmente os pequenos agricultores familiares. E para o comerciante é a possibilidade de ter um produto diferenciado, que tenha um valor social agregado nesse produto. E para o consumidor, a possibilidade então de ter um consumo consciente, de saber de onde vem esse produto e da forma como ele é feito.